Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez estarei falando sobre a CTA, como pedir e quando pedir. Exatamente o que é CTA, Wilson? É a gente fazer chamada para ação. A chamada para ação nada mais é do que você pedir o like, pedir para as pessoas se inscreverem, marcar o sininho de notificações, compartilhar, comentar o seu vídeo ou na sua live, pedir para as pessoas conversarem, interagir na minha live. Isso tudo é CTA. Eu vou falar também sobre Pix. Então aguenta aí, fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo e deixe um like aí, porque é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando desse conteúdo e com certeza o YouTube irá entregar ainda mais os meus vídeos, tá bom? Então gente, é o seguinte, a hora de vocês pedirem para deixar o seu like, se inscrever no canal, não é tudo de uma só vez e no início do vídeo. Isso vai prejudicar a entrega. Por quê? Porque as pessoas vão acabar saindo do seu vídeo, porque você antes de oferecer alguma coisa para eles, você já está pedindo. Mal você entregou algo e você já está pedindo. Isso não fica nada legal e as pessoas acabam saindo do vídeo antes de ver o seu conteúdo inteiro ou parte dele, né? Porque é muito difícil a pessoa assistir do início ao fim. São poucos que fazem isso, infelizmente. E aí, o que é que eu sugiro para vocês? Passando de 15 a 20 segundos do vídeo, ou da sua live, ou até mesmo da sua estreia, é interessante que você peça o like. Como eu estou pedindo agora, deixa o like, não custa nada, é de graça, né? E além disso, no meio do do vídeo, se você puder botar aqueles botões que aparecem, daqui a pouco eu vou botar aqui, ó, bem aqui, vai aparecer para vocês, mostrando dando like, compartilhando e também se inscrevendo e marcando o sininho. Isso é muito bom também você, durante o vídeo, mostrar isso aí para lembrar para a pessoa, porque se deixar para o final ele vai acabar esquecendo. Então, antes que ele esqueça, você já lembra ele com essas imagens passando aqui embaixo. É muito interessante isso aí. Além disso, gente, eu queria falar também sobre Pix. Muita gente pensa, acha que pedir Pix não é permitido aqui na plataforma. É, tanto pedir Pix, pedir para a pessoa deixar o like, pedir superchat, superstickers para que a pessoa seja membro. Isso tudo vocês podem pedir. Agora, precisa ver como é que é pedido. Por exemplo, se eu fizer um vídeo específico só para pedir isso, não fica legal. O próprio YouTube não recomenda que vocês façam isso. Então, vamos evitar a fazer vídeo só pedindo, 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 porque não vai dar resultado e vocês podem ser prejudicados. Agora, outra coisa que não pode ser pedido é para as pessoas assistirem o seu comercial. Gente, não façam isso, com certeza o YouTube vai lhe chamar atenção com relação a isso. Tudo tem que ser muito natural aqui. O like é natural, o comentário tem que ser espontâneo e natural. Tudo isso tem que ser espontâneo e natural. Vocês não podem oferecer nada em troca, porque com certeza o YouTube vai lhe pegar. Então, não façam esse tipo de coisa. Fica pedindo like, pedindo que comentem ou outra coisa qualquer, em troca de algo. Como tipo, eu faça isso, se inscreva no canal, que eu vou me inscrever no seu. Isso é troca, também não é permitido aqui na plataforma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, olha eu pedindo, tá? Deixe o like, é isso aí. Quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal, marque o sininho de notificações e deixe nos comentários se vocês estavam pedindo no início do vídeo. Isso não é nada legal. Então, parem já de fazer isso. Parem! Pois é, façam isso certinho, que com certeza o canal de vocês vai crescer, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre me despeço, com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!